Vamos de informação? Informação porque aqui o Balanço Geral Manhã não para. Um jovem não identificado foi flagrado com uma moto clonada no bairro Cidade Nova, Zona Sul de Teresina. A polícia militar realizava um patrulhamento no local quando flagrou esse suspeito. O motor e o chassi estavam adulterados e o veículo ainda tinha restrição de roubo. Quem acompanhou esse caso foi o nosso repórter das madrugadas. O ponto 50 pra você agora na tela do Balanço Geral Manhã. Os policiais do Tó Tático, robo-viário, chegando até a central de flagrante. Aqui eles estão realizando a condução de um homem que estava em posse de uma moto adulterada. Tanto o chassi como o motor da mesma encontravam-se aí com outros numerais. Iniciando aí, vamos ver, um pouquinho de adulteração. Os policiais munidos dessa informação, de toda a certeza que estava a moto, estava com essa situação irregular. Conduziram tanto a rodocecleta como também o dono dela para a central de flagrante. Agora onde o mesmo está sendo entregue e as medidas legais devem ser tomadas. Assim, ele comunicou aos policiais que já entrou em contato com quem vendeu a moto para ele. Vai tentar explicar ao delegado essa situação envolvendo esta moto roubada. É o Tático rodoviário em ação pelas ruas de Teresina. Bom, se ele estiver falando a verdade, caiu numa recepção. É o que a gente vive anunciando aqui. Sempre que alguém envia para cá, para o nosso canal de denúncias, alguma placa de algum veículo roubado, a gente fala sobre esse assunto. Cuidado! Cuidado com veículos vendidos por terceiros de preço duvidoso. Você pode cair numa dessa, ó. Ir preso por conta de receptação. Está ali com o veículo que é roubado, já foi mexido, essa situação toda. E na hora que a polícia bate o olho, ó, está acostumada, faz aquela verificação minuciosa, está aí, preso no prejuízo. Agora vai ter que se explicar para a polícia, que vai duvidar da versão com certeza, gente. Você é pego com um veículo roubado. E aí? Se não foi você que roubou, foi outra pessoa e você comprou. Se apossou de um veículo que pertence a uma outra pessoa, existe um verdadeiro dono. É por isso que a gente fala em roubo de motos, fala em receptação, é para te alertar. Não caia nessa. Isso dá um B.O. tão grande.